No colo da Virgem da Piedade, encontramos consolo, amparo e esperança. Então, com esse nosso coração também de esperança, coração de filhos amorosos que, com certeza, expressam o amor a Deus por meio de Nossa Senhora, sobre o título de Nossa Senhora da Piedade. Hoje, nós nos encontramos aqui nessa praça para rendermos graças e louvores a Deus por concluir a centésima, quadragésima, quarta festa em honra à Nossa Padroeira. Cento e quarenta e quatro anos de história e é com coração agradecido a Deus, com coração agradecido a Virgem Maria que viemos aqui. E também venho trazer a minha oração colocando nas intenções daqueles e daquelas que não mediram seus esforços para nos auxiliar nos trabalhos aí que realizamos durante os festejos. Então, nós queremos colocar no colo da Mãe da Piedade, no coração de Nossa Mãe, a Mãe de Jesus, tudo aquilo que vivenciamos nesses dias. Todos os trabalhos realizados por todas as equipes de trabalhos, aqueles e aquelas que, com a sua contribuição, com o seu serviço, vieram com certeza expressar assim a sua fé. Seguindo a fé de outros que já fazem cento e quarenta e quatro anos que aqui passaram e hoje somos nós os escolhidos por Deus, os escolhidos de Maria para vivenciar com certeza o final da nossa festa. Coroando assim a Mãe de Deus, coroando assim com essa celebração eucarística, hoje nós temos a presença do nosso Bispo Dom Cláudio que nos honra com a presença e com a presidência da Santa Misa. Então, vamos preparando a nossa vida, o nosso coração, para celebrar e vivenciar bem esse momento de graças, esse momento tão importante para a vida do nosso povo, para a vida de toda a nossa paróquia. Muita alegria estar com vocês hoje, para celebrar a solenidade da Natividade de Maria e vocês celebram também a festa da Padroeira, Nossa Senhora da Piedade. Queremos celebrar com Maria e juntos chegar até seu Filho Jesus através desta liturgia sagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a ternura do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Com humildade reconhecimento. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir, o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O Senhor Magno, que é Vigário Paroquial, e também Padre Ademir, Vigário Paroquial adjunto. Vocês aqui têm uma vantagem de ter dois Vigários Paroquiais. Uma alegria acolher a todos, saldar a todos de novo por este dia tão significativo para essa comunidade, para a paróquia toda, eu sei que vieram de muitas comunidades rurais também. E lembro muito bem da minha primeira visita pastoral aqui em Lagoa Formosa, quando eu visitei algumas comunidades. E numa comunidade, quando eu cheguei, me falaram assim, aqui não tem nenhuma ovelha perdida. E eu disse, então eu posso ir embora, porque eu vim procurar a ovelha perdida. E é bom saber que as comunidades continuam na sua caminhada. Continuam como comunidades eclesiais missionárias. Mas nós aprendemos isto com Maria. Maria que foi a primeira que soube dizer sim a Deus. E Deus a preparou desde o seu nascimento. Por isso hoje nós celebramos a Natividade de Maria. Tem muitos lugares que tem Nossa Senhora da Luz como padroeira. Inclusive Curitiba. Curitiba tem como padroeiro Nossa Senhora da Luz. Que é a Natividade de Maria. Que lembra sempre o nascimento de Maria. Nós não temos nenhum texto bíblico diretamente falando do nascimento de Maria. Nos evangelhos não contam. E já começa a contar do nascimento de Jesus. Mateus faz a genealogia da descendência. E qual descendência ele é. Ele é da descendência de Davi. Para dar a continuidade da descendência davídica. Deus escolheu como esposo para Maria José. Maria. Ela foi preparada por Deus. Para ser a mãe do Filho de Deus. E precisava realmente ser preservada de todo pecado. De toda mancha. Ela desde o nascimento já foi concebida cheia de graça. Para assim se tornar a mãe do Filho de Deus. Para em seu ventre depois ir gerando o corpo humano para o Filho de Deus. Puríssima devia ser aquela pela qual viesse ao mundo o Filho de Deus. Na natureza humana. Assumindo a nossa condição humana. Para ser aquele que nos veio trazer a salvação. Para que a salvação chegasse até nós. Portanto, Maria é mediadora para a chegada do Salvador. Para a chegada da salvação até nós. E Maria se colocou inteiramente à disposição para realizar a vontade de Deus. E nós percebemos como Maria, ela soube sempre acolher a vontade de Deus. E também, José. O anjo apareceu a ele. Dizendo que não tivesse medo de receber Maria como esposa. Porque o que estava sendo gerado nela era obra do Altíssimo. A ação do Espírito Santo. E que ela iria dar a luz àquele que é o Salvador. Por isso, José não a abandonou. E assumiu a sua missão de cuidado. De proteger a mãe do Filho de Deus. E também o Filho de Deus que nasceria com a condição humana. E percebemos como Maria foi muito presente. E sempre reafirmou o seu sim. Diante de todas as circunstâncias e todas as situações. E ela marcou presença na vida de Jesus. De um modo muito marcante. Nas bodas de Caná. Ela estava presente. Jesus e os discípulos também estavam lá. Jesus estava iniciando a sua obra. De evangelizar, de anunciar o reino. A sua obra pública. Estava formando o seu discipulado. Maria deveria ter se orgulhado muito. De ver o Filho com os seus discípulos. Nas bodas de Caná. E ali Maria, ela intercedeu junto dele. Dizendo, eles não têm mais vinho. E Jesus diz, mas por que falas isso para mim, mulher? Nós não temos nada a ver com a festa. Nós somos também convidados. Mas Maria, ela confiava no Filho e disse aos serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria sempre tem um ensinamento a nos deixar. Primeiro, ela percebeu que faltava o vinho. O que quer dizer? Faltava a alegria. Na festa de casamento. Se não tivesse vinho, não teria alegria. Esta falta de vinho indicava que faltava a alegria. E numa festa de casamento, precisa ter alegria. Não pode ter luto num casamento. E por isso, ela intercedeu. E Jesus transformou a água em vinho, realizando o primeiro sinal. Jesus vai indicando que ele é o vinho novo para a festa. É ele o verdadeiro vinho para dar alegria a todos nós. E Maria sempre foi acompanhando a vida de Jesus. E no final, nós chegamos até a perseguição, a condenação e a morte de seu Filho. E lá está Maria. Ela está junto. Lembra, na estação da Via Sacra, em que Jesus encontra a sua mãe? Os dois olhares que se cruzam. E Maria, olhando o olhar no Filho, o encoraja. E confirma o seu sim, conforme a vontade de Deus. Deus, mais uma vez, faça-se em mim, segundo a Tua Palavra. Encoraja o Filho de ir até o fim. Até as últimas consequências do amor. E dar a sua vida por nós. Esta presença da Mãe, que encoraja, que apoia, que incentiva o Filho no caminho do Calvário, no caminho da cruz. E lá no Calvário. No Calvário, ela está ao lado da cruz. E Jesus, olhando, diz, Mulher, eis aí teu Filho, indicando o João, que estava do lado. e depois ele diz a João, eis a tua mãe. Nesse momento, todos nós, também fomos confiados a Maria, como filhos e filhas. Ela também nos assumiu, como filhos e filhas. e Maria recebe depois, o corpo inerte, descido da cruz. E aí está, a Mãe desolada, olhando para o Filho nos seus braços. Aquele que ela tinha gerado no seu ventre. que ela tinha dado a luz. Que ela tinha educado, cuidado, acompanhado, em todos os seus passos. E no final, ela o acolhe nos braços e contempla o seu Filho que se entregou por nós. Ela é para nós todos. modelo de perseverança. Ela é para todos nós, modelo de seguimento de Jesus Cristo. Porque ela, além de ter gerado o Filho, de ter o educado e acompanhado, ela se tornou discípula de seu próprio Filho Jesus. E nos ensina também a sermos discípulos discípulos e discípulas de Jesus. Aprendamos com Maria, mesmo nos momentos extremos, confiar em Deus. Acreditar que Ele pode fazer grandes coisas em nós. confiar confiar que Ele tem a última palavra. E olhando para esta imagem de Nossa Senhora da Piedade, nós vemos a paixão e a morte do Filho nos braços da Mãe. mas Maria tem um olhar sereno, de confiança, porque ela acreditou em Deus e confiou em Deus, sabendo que Ele poderia ressuscitar o seu Filho. E ela esperou na ressurreição. e nós lembramos que depois na Páscoa, no primeiro dia da semana, ela recebeu essa notícia que o Filho ressuscitou dos mortos. Certamente ela já sabia e confiando na palavra de Deus, quando o anjo anunciou que ela fora escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, ela nunca mais deixou de acreditar, de confiar em Deus, de guardar a sua palavra no seu coração e com que essa palavra se tornasse carne, se tornasse vida. Nós precisamos também aprender com Maria, guardar a palavra de Deus no coração com muita confiança, com muita fé e que Deus pode realizar esta palavra em nossas vidas, transformando-nos e tornando-nos também filhos e filhas amados do Pai. Filhos e filhas em Maria, a mãe de Jesus, o filho de Deus. Que nós nos sintamos todos filhos e filhas de Maria. Que ela gere em nós a imagem de seu filho Jesus. Nos torne sempre mais semelhantes a ele. Em nossas orações, em nossas devoções, busquemos sempre esta imagem do filho amado de Deus, do filho gerado no seio de Maria. Nos assimilando sempre mais a ele, assimilando seus gestos, suas atitudes e seus ensinamentos para realizar as mesmas obras que ele realizou. Que possamos escutar também de Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Celebrando esta festividade, desde o nascimento de Maria até o momento da entrega do seu próprio filho em seus braços inerte. Mas ela não perdeu a esperança nem a confiança de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Que Maria também nos dê esta fortaleza diante dos sofrimentos, diante das dores que nós experimentamos em nossa vida e todas as situações que devemos que passar, do que já passamos e ainda deveremos atravessar. Maria esteja sempre conosco e ela nos conforte, nos console e nos dê coragem para atravessar todos os momentos difíceis de nossa vida com a mesma confiança com que ela reafirmou sempre o seu sim a Deus. Assim seja. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e a dor do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado nasceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém com toda confiança com Maria elevemos as nossas súplicas a Deus pedindo pelas nossas famílias por todas as mães que sofrem Amém 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 O povo de Deus foi assim, me assumpriu a palavra que diz. Uma vida irá conseguir, a visita de Deus e de Deus. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós teremos contigo a cumprir. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós teremos contigo a cumprir. As repartições públicas, visitando as comunidades urbanas todo mês de julho. E no mês de agosto nós iniciávamos a peregrinação em cada comunidade rural. Em todos os momentos, eu pude perceber assim, e os padres que também acompanharam, puderam perceber manifestação de fé e de amor à mãe de Deus e nossa mãe. E durante também o novenário, onde nós havíamos escolhido como tema principal, no colo da Virgem da Piedade, encontramos consolo, amparo e esperança. E Dom Cláudio confidenciava que durante todo o percurso, ele aqui permaneceu, quantos e quantos que aproximaram dele pedindo uma bênção. E com certeza, vindo para pediram sempre a graça daquela que com certeza sempre nos dá colo, nos ampara, nos protege. De uma noite especial, nos dá esperança, de uma noite especial, como ele bem disse na reflexão, sempre dá alegria, porque é a mãe. Dizinha no céu, eu quero te ver lá no céu, dizinha no céu, mãe, o puro amor, Jesus é teu rio, eu também o sou. Dizinha no céu, pois dizinha no céu, pois dizinha no céu, vou te consagrar. Dizinha no céu, pois dizinha no céu, pois dizinha no céu, só de uma noite especial, não sei a minha fé. Amém. Amém. Mãe, nossa rainha, te coroamos, oh Mãe, te coroamos, oh Mãe, te coroamos, oh Mãe, nossa rainha. Viva Nossa Senhora da Piedade, viva Nossa Senhora, viva Nossa Senhora, viva Mãe de Deus e Nossa Mãe, viva Nossa Tadreira, viva Nossa Senhora, viva Mãe de Deus e Nossa Mãe, viva Nossa Senhora, viva Cristo, viva Nossa Igreja. Viva a nossa igreja! Viva a nossa juventude! Viva as crianças! Viva as famílias! Viva os anciãos! Viva todo o povo de Deus! Viva a nossa igreja!